Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde posto meus contos e livros de poemas de fantasia e horror para download gratuito. Eu também tenho o meu Nitro Dungeon, que é o meu blog de dicas de RPG. E aqui no YouTube eu tenho o canal de YouTube de dicas diárias de inglês, o Eric Newton Melhores Seu Inglês. E começa agora mais um Nitro Dicas, que é o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de você aperfeiçoar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. E o tema do vídeo de hoje é uma reflexão, vamos refletir sobre as técnicas narrativas. Todas essas técnicas, nesses 38 vídeos que eu fiz aqui para o vlog, vamos fazer uma reflexão sobre essas técnicas narrativas. Então, depois de tantos vídeos falando sobre técnicas narrativas, eu pensei em fazer uma reflexão sobre todo esse leque de opções disponíveis que o escritor possui para poder expressar a sua intuição, a sua concepção e revelar o seu talento literário. As técnicas narrativas podem ser vistas como os conhecimentos específicos de um artista que lhe dão opções de criação. Então, assim como um pintor aprende primeiro as diversas maneiras de usar os pincéis, as cores, um escultor, por exemplo, aprende a manejar materiais diversos como pedra, madeira, ferro, um escritor tem à sua disposição uma infinidade de técnicas que podem ser ensinadas e aprendidas. Essas técnicas, elas facilitam a transposição do seu impulso criativo, do que a gente tem na cabeça para o papel. Ajuda na materialização das frases, das cenas, dos atos, ajuda no desenvolvimento dos personagens, desenvolvimento da trama, do enredo, o trabalho com o tema, e também a você descobrir e usar a sua própria voz narrativa, que é a impressão digital de cada um escritor. O estilo, é o jeito que você escreve. E com conhecimento técnico, por exemplo, da gramática, é importante estudar gramática, até mesmo para quebrar as regras da gramática, você tem que saber quais são as regras que você está quebrando e por que você está quebrando ou flexibilizando, é muito importante. As regras da poética, aqui são os modos de como se cria uma narrativa, a poética de Aristóteles, por exemplo, e até mesmo a arte poética, todo aquele arcabouço de conhecimento sobre poemas ajuda muito. Tudo ajuda. Que é, que no caso da poética de Aristóteles, é a reestruturação de uma história, as técnicas de um ritmo de uma prova, de uma prosa, na hora que você tem que acelerar a prosa, diminuir a velocidade, mudar o som das frases, ver como é que ela está soando, ver como é que o seu parágrafo está sendo composto, como é que a frase, se ela tem musicalidade ou não, se ela está encaixada nas outras, cada palavrinha se encaixa com a outra. E, principalmente, a experiência intuitiva vinda da extensiva leitura de grandes escritores e escritoras, de obras de mais variados gêneros, essa vai te dar uma intuição do que é um texto bom, do que é uma prosa boa, e uma intuição que é totalmente subjetiva, de acordo com o seu universo de gostos. Com isso tudo, com todas essas técnicas, as opções de um escritor iniciante, elas se ampliam e ele se torna mais livre para criar. Então, as técnicas, o aprendizado, a manipulação, o uso, a observação, a consciência das técnicas narrativas, elas vão te dar mais liberdade de criação. A maestria das técnicas narrativas, ela se dá por meio de muita prática, muita escrita, muita reescrita, muita leitura e muita tentativa e erro, que é o processo de todo escritor, que é de escrever, reler, reescrever, ajeitar, jogar fora o que está ruim, colocar coisa nova, ir ajeitando, tirar gordura, tirar coisa que está fora do esquema, até chegar no bom o suficiente. Cuidado com a armadilha do perfeccionismo também. Quanto mais cenas você escrever, você reescrever, você editar, você finalizar, quanto mais você fizer isso, mais você ganha o domínio da criação de cenas. O mesmo se dá com personagens. Quanto mais personagens você criar, trabalhar, aprofundar, fazer entrevista com o personagem, perguntar o que ele quer, conversar com ele, ficar acostumado com ele, e melhor vai ficando os seus próximos personagens. O enredo é a mesma coisa, atos, frases, diálogos. Então você tem o estudo das técnicas, muita leitura de textos bons, e a prática, que é a escrita, a reescrita, a edição, a correção, e é assim que vai seguindo a jornada dura, a árdua jornada do escritor. A técnica, ela deve servir a visão do autor, como objetivo de criar um universo extremamente pessoal, onde você vai colocar a sua impressão digital, onde você vai colocar aquilo que você é, a sua alma ali. Então, você começa a... com o tempo, você ganha experiência, os seus leitores, só de ler um parágrafo, já sabem que foi você que escreveu, o que é o seu estilo, a sua... o seu jeitão, né? Porque o que, para mim, né, isso é uma visão pessoal, subjetivamente, o que diferencia uma história bem escrita, né, de uma obra literária, que é um nível acima de uma história bem escrita, está nesse elemento que é aquele gostinho, que chama-se voz narrativa, impressão digital, a alma escrita do escritor. É o jeito peculiar que o escritor escreve, que é o jeito que ele narra a cena, as escolhas que ele faz, o modo como ele organiza e conta a sua história. E um dos primeiros grandes esforços de um escritor é exatamente isso, é chegar nessa voz narrativa, descobrir a sua voz narrativa. No dia que você descobre a sua voz narrativa, tudo é diferente, tudo muda. Antes, o que era muito difícil, começa a ficar mais fácil, começa a... Nunca fica fácil, escrever é difícil pra caramba, né? Tem vários escritores que falam que escrever é que nem você estiver arrancando o seu próprio dente. Mas quando você descobre a sua voz narrativa, você descobre o seu jeito, você... é como se abrisse uma porta dentro da sua alma, e aí você joga ali e o que sai, você sabe que é uma coisa sua, né? Então, essa voz narrativa, esse é o grande objetivo de praticar, de usar essas técnicas, você descobrir a sua voz. E o que mais que é essa voz narrativa? É o modo como o escritor faz as disgressões, como é que ele aborda os temas, né? Os símbolos que ele usa nas suas histórias, os seus interesses. E é também... a voz narrativa é um elemento mais... ele é difícil de atingir, mas quando atinge, ó, é um momento único pra todo escritor. E quando você descobre a sua voz narrativa, você ganha mais confiança na sua prosa, e mesmo quando tiver... chegar naqueles momentos de nós, assim, que você não consegue resolver um problema narrativo, problema de prosa, ou uma certa cena não tá conseguindo resolver, não tá legal, né? A voz narrativa, ela vai te ajudar nesses momentos. As técnicas narrativas, elas também devem servir à história, e não o contrário. A história, os personagens, principalmente os personagens, se eles forem bem construídos, bem criados e vivos, eles é que vão conduzir a história, é eles é que devem governar as escolhas. É muito cuidado de aplicar alguma estrutura, alguma coisa em cima da sua história que não tem a ver com a história, isso tem que vir da história, e não ficar tentando encaixar um arquétipo, um tropo, ah, o chamado do herói, não sei o quê e tal, na história, soa artificial pro leitor. Deixa a história, à medida que você vai escrevendo, relendo e vendo, vendo o que que tá funcionando ali, a história em si, ela vai criando a sua própria estrutura, você vai acostumando, você vai vendo pra que lado que tá indo as coisas. Então, as técnicas devem servir à história. A linguagem usada, na prosa, deve se aproximar do universo psicológico, do personagem e do estilo da narrativa. E mesmo que, muitas vezes, os rigores gramaticais precisam ser quebrados, mas para se quebrar as regras, é preciso conhecer as regras. Sem conhecer as regras, as regras gramaticais básicas, pelo menos, como é que é que você vai quebrar? Você vai ver a que horas, como é que você vai montar uma frase mais complexa? Eu gosto sempre de lembrar do exemplo do Pablo Picasso, que, antes dele desenvolver o seu estilo cubista, ele passou pelas técnicas, todas as técnicas de pintura, as técnicas mais acadêmicas, ele tem várias fases, é só você pesquisar, você vai ver que ele tem fase mais realista e tudo, e a partir desse conhecimento tradicional, depois que ele era um artista completo, ele começou a desenvolver um estilo pessoal e chegou a revolucionar as artes plásticas do século XX. No caso dos escritores, o que eu recomendo, quer dizer, o que eu faço, o que eu tento fazer para mim é isso, eu tento ler o máximo possível, desde obras clássicas, Don Quixote, Machado de Assis, obras do cânone da literatura universal, obras contemporâneas, obras mais experimentais, obras mais tradicionais, obras, eu adoro literatura de gênero também, de fantasia, detetive, horror, pega assim os melhores, pega alguns exemplos, é legal ler um livro trash de vez em quando também, para você ver como é que é a literatura mais comercialzona mesmo, como é que é o estilo, que tipo de técnica eles usam, e isso você vai aumentando o seu asenal como escritor e aumenta a sua liberdade de criação, né? E a técnica, ou seja, a técnica sempre a serviço do talento e da sua criação pessoal. E a outra, uma dica, assim, sobre a questão das técnicas, é você vai trabalhar essa parte técnica depois da primeira versão, depois daquele impulso inicial, daquele impulso de criação, você tem aquela intuição, você vai escrevendo e botando no papel aquilo que está vindo, as falas, aquela visão inicial, que é uma energia muito boa, muito forte, assim, de criação, mas é só o começo do trabalho. Tem muita gente que faz a primeira versão e já entrega, fala, meu livro está pronto, e está só começando. Ali começa muita reescrita, muita ralação, ler, voltar, refazer, é nessa hora da reescrita, da edição, de fazer a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, décima versão do seu texto, é que a técnica vai te ajudar, né? Depois que você coloca o impulso criador no papel, aí vem a técnica para organizar aquele caos e transformar aquilo em um negócio doido demais. Escrever a narrativa, então, na primeira versão, você escreve a narrativa até chegar ao final, que é como se você capturasse o relâmpago em uma garrafa. E depois dessa primeira versão colocada em papel, que ela vem fresca do inconsciente, turva, ela vem brutal, ela vem confusa, ela vem cheia de caos, aí chega a hora da ralação, da carpintaria, da técnica, da reescrita. E... mas siga sempre a sua intuição. A intuição é muito importante para o escritor, e a intuição a gente desenvolve com muita leitura. Você começa a sentir quando você fez uma coisa legal, quando você fez uma coisa que não está bem mais ou menos. Mas quando as coisas estiverem funcionando, siga a sua intuição. Quando você sentir aqueles problemas, aí que as técnicas narrativas irão te auxiliar. Ter conhecimento sobre estrutura de trama, construção de personagem, criação de diálogos, construção de metáforas, símoles, sonoridade, ritmo de prosa, estruturação de cena. Esses caras feras, olha, Érico Veríssimo, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, tudo desenvolveu essas técnicas, viu? Com muita, muita leitura mesmo, e conversas, né? Antigamente o pessoal se conhecia, os grandes escritores, trocavam cartas, analisavam, liam e reliam os clássicos, por exemplo, Gustavo Foubert lia e relia várias vezes, decupava o texto, via como é que ele fazia a transição temporal, via como é que ele fazia a iluminação, por exemplo, Chekhov é um desses autores, Anton Chekhov, um dos maiores contistas de todos os tempos, é um desses autores que foi dissecado por todos os escritores, grandes escritores do início do século XX, por causa das técnicas narrativas dele, que eram espetaculares, sensacionais. E aí todo mundo estudava mesmo, nossa, como é que ele faz a descrição? Gente, o que é isso? E como é que ele constrói o personagem através de poucas palavras? Estuda para você incorporar aquela técnica e depois a sua voz narrativa ter uma mais liberdade de expressão. E um outro ponto é que a reescrita, quando a gente trabalha um texto, ela é feita por camadas, é camadas e mais camadas, tirando, ajustando, ajeitando, cortando, movendo de um lado para o outro até ficar bom o suficiente. Esse é um método que eu uso, que funciona para mim, porém, cada escritor é um universo, cada escritor tem a sua forma de trabalhar e cada escritor deve se autoconhecer e descobrir o seu próprio jeito de criar as suas narrativas. É difícil, mas é compensador. E para a gente encerrar, vou deixar alguns exercícios, uma das melhores formas de aprender técnicas é lendo. Lendo grandes escritores, lendo escritores contemporâneos, escritores que acabou de publicar semana passada, escritores clássicos de mais variados gêneros. Então leia e procure identificar as técnicas. Veja como é que ele fez a abertura de um capítulo, veja como é que ele fez o gancho de um capítulo para o outro, veja como é que ele construiu os diálogos, o monólogo interior. Analise as metáforas, analise como é que ele usa os adjetivos, analise como é que as frases, se as frases variam de tamanho, se as frases são secas, pequenininhas, quando que as frases são pequenas, quando que as frases são maiores. Esse tipo de leitura de perto ajuda muito a gente a desenvolver a nossa própria escrita. E esse foi mais um Nitro Dicas. Muito obrigado por ter assistido. Eu convido todos vocês a visitarem o meu Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu analiso manuscritos e de qualquer estado de desenvolvimento, e eu coloco as minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Caso você esteja interessado, basta entrar em contato para um orçamento, eu faço também uma leitura crítica de amostra, gratuita, sim, de mil palavras, para vocês conhecerem como é que eu trabalho, e os meus preços são acessíveis. Basta entrar em contato. Eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, aulas particulares, focadas em conversação e para todos os níveis, e eu convido vocês a conhecer o meu canal aqui do YouTube, eu e a minha esposa, Eric, é que a gente tem o canal Eric Newton Melhor do Seu Inglês, com dicas diárias, gramática, podcast, um monte de coisa legal de inglês. Ok? Então fica aqui um grande abraço do Newton Nitro, aguardem o meu livro Marca da Caveira, que é o primeiro livro da trilogia Legião, que é uma saga de fantasia medieval sombria e adulta, feita para o cenário de RPG, Legião, a Era da Desolação, que eu também sou co-autor do guia de campanha do Legião, que deve sair em breve, e da editora Redbox. Pode deixar que quando sair eu vou trazer aqui no meu vlog. E vamos escrever, porque escrever é doidemais. Até o próximo NitroDicas!